Considere uma bobina longa produzida pelo enrolamento de um fio condutor ideal. O comprimento da bobina é L e ela possui N espiras idênticas, igualmente espaçadas. A bobina é conectada a uma bateria ideal, fazendo com que nela circule uma corrente I, desprezando-se os efeitos de borda, assinale o que for correto. Efeito de borda é um tema que é mais explorado, com mais detalhe no ensino superior, mas aqui está apenas como um critério, uma rigorosidade no enunciado, para que você possa trabalhar com o formato ideal, que é o que se vê no ensino médio, de fluxo magnético dentro de uma bobina longa, um solenoide. Por quê? Só para você ter uma ideia geral sobre o assunto, eu tenho um núcleo percorrido por diversas espiras, certo? Circundado por diversas espiras. Digamos que a corrente seja nesse sentido aqui, a gerada pelo gerador. Então, se eu tenho uma corrente contínua, já que é um gerador ideal, eu tenho uma corrente contínua, eu vou ter um campo magnético contínuo. Nesse meu desenho, regra da mão direita, se eu pegar aqui, o meu dedão aqui, a garrinha diz para onde está indo, eu vou ter um fluxo contínuo aqui. Só que, nas bordas, como a gente sabe que o fluxo magnético, as linhas de força são fechadas e circulares, se você considerasse efeito de borda, ele não seria exatamente uniforme quanto mais chegasse perto da borda, porque ele vai fazendo curva aqui. Aqui mais no miolo do núcleo, se você juntar todos os efeitos aqui das espiras, acaba que no miolo fica um fluxo contínuo, retilíneo pelo eixo da bobina longa, do solenoide. Na borda, ficaria já um campo não tão regular, mas quando eu desprezo os efeitos de borda, que é o que se faz no ensino médio, você pode supor que o campo de força de fluxo magnético é contínuo e uniforme aqui no meio, no sentido do eixo, na direção do eixo do solenoide. Aí seria, se a corrente circular no sentido, seria para baixo. Aqui no meu desenho foi para cima. Perfeito. Então, esse efeito de borda, alguns podem ter se assustado e ficado inseguros com relação à questão, mas foi para dar um rigor científico, diriam, um rigor mais preciso para a questão. É para dizer assim, suponho um solenoide ideal. Então, vamos analisar. O campo magnético interior da bobina é diretamente proporcional ao seu comprimento. Para essa questão, vou apenas analisar uma equação que dá o campo magnético no interior de um solenoide. me zero, n sobre l, i. Sim, fica isso aqui. O me zero é a permeabilidade magnética do meio. dependendo do meio que está aqui no interior do solenoide. O n é o número de espiras. O l é o comprimento da bobina. E o i, nem preciso colocar, mas já coloquei todo mundo. ponto, tá, dico. Deixar ele de fora. É a corrente elétrica que percorre a bobina. Perfeito. Então, agora é só. Olha para mim. Olha para mim, não. Olha para a tela. O campo magnético interior da bobina é diretamente proporcional ao seu comprimento. O l está aqui embaixo, e o campo magnético está aqui no outro membro. Supondo o número de espiras constante, a corrente é a mesma e a permeabilidade magnética sem variar, eu tenho que quanto maior o comprimento, menor é o campo. Só uma coisa que eu quero falar, que eu acabei de lembrar. N sobre L, você vai ver, às vezes, em algumas questões, mencionado como densidade linear de espiras. Quantas espiras por metro de bobina? N sobre L. Então, voltando. Então, aqui você pode ver que o L, supondo as outras variáveis constantes, fixando as outras grandezas, B e L são inversamente proporcionais, e não diretamente. Então, a 0,1 está fora. 0,2. O fluxo do campo magnético no interior da bobina é inversamente proporcional ao seu número de espiras. Gente, o campo magnético e o fluxo do campo magnético no interior da espira, o fluxo magnético, eles são diretamente miliposicionais, diretamente miliposicionais, porque o fluxo magnético é B vezes A cosseno de teto, né? Como eu suponho ele aqui perpendicular, esse cosseno aqui vai dar 1. Então, é B vezes A. Então, quanto maior for o fluxo, quanto maior for o campo, maior é o fluxo, tá? Então, o fluxo, que é o magnético interior da bobina, é inversa à miliposicional no de espiras. Pensa aqui. O número de espiras é diretamente proporcional ao campo magnético. Então, quanto maior o número de espiras, maior é o campo magnético. E quanto maior o campo magnético, maior é o fluxo magnético. Então, o fluxo magnético interior da bobina é diretamente, que quanto maior, 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 ou seja, quanto maior o número de espiras, maior é o fluxo magnético. Então, é diretamente proporcional. 02 está fora. 04. No interior da bobina, o campo magnético pode ser considerado uniforme. Sim. Desprezando o efeito de borda, sim. Ele é uniforme. 08. O campo magnético no interior da bobina é paralelo ao eixo geométrico da bobina. Sim. O que é o eixo geométrico da bobina? É essa linha que passa aqui. É o eixo dela. Ele é paralelo ao eixo geométrico da bobina. De novo. Desprezando o efeito de borda, senão podia dar uma interferência aqui nas beiradas. 16. E essa é interessante porque vai cair na próxima questão. A mesma pergunta, só vou mudar um pouquinho. Mas a ideia é a mesma. Uma carga elétrica no interior da bobina sempre irá sofrer o efeito de uma força magnética. Será, gente? Basta lembrar da equação da força magnética. Se eu tenho um campo uniforme. E arremesso uma partícula elétrica. Você aprendeu sempre assim, né? Com esse exemplo aqui, que a velocidade é perpendicular ao campo, né? Só que... E aí surge uma força magnética, né? Nesse caso, você faz a regra da mão esquerda, que é para cargas positivas. Força Bahia vai vencer. Faça bom vestibular. FBV. B entrando. V surge uma força para cima. Quando ela entrar aqui, vai surgir uma força para cima. Porém, será que sempre surge essa força? Vamos olhar a equação da intensidade da força magnética, o módulo da força magnética. Eu não vou colocar a flechinha. Q, que é a carga aqui que entra no campo. Vezes V, que é a velocidade. Vezes B, que é a intensidade do campo. Vezes o seno de θ. Opa! Seno de θ? Quem que é esse θ? Normalmente, o ângulo que vem aqui numa equação, ele é o ângulo entre as grandezas vetoriais que estão aqui perto dele, no mesmo membro da equação. Nesse caso aqui, é o V e o B, né? Vou colocar em módulo aqui. Portanto, a força existe enquanto houver um valor do seno, mas tem valores que o seno é zero, né? Tem valores que o seno é zero. Por exemplo, zero. Se o ângulo entre B e V for zero, o seno é zero e não surge força magnética, porque o módulo, se aqui der zero, não importa quem seja o Q, V ou B, a força magnética der zero. Quando isso acontece, professor? Se eu tiver um campo, agora vai ficar mais fácil de ver, ó. Vou fazer um campo magnético assim. Em vez de ser esse aqui que eu fiz, que é com X, que é entrando no plano, vou fazer ele aqui horizontal, da esquerda para a direita. E eu arremesso a partícula eletrizada também, da esquerda para a direita, o ângulo entre B e V é zero radianos. Seno de zero é zero. Então, se o ângulo entre o V e o B... Ah, eu observo que 180 também, né? Seno de 180 é zero. Ou seja, se eu jogasse também o V, a carga aqui, ó. Podia ser negativa também. A intensidade vai dar zero, porque o ângulo é 180. Ou seja, quando a partícula eletrizada... Presta atenção. Quando a direção da velocidade da partícula eletrizada é paralela à direção do campo magnético, a força magnética é zero. E aqui ele fala, uma carga elétrica no interior da bobina, ou seja, com o campo magnético ali, sempre irá sofrer o efeito de uma força magnética. Não. Se eu arremessar ela aqui, ó, paralelo ao eixo também da bobina, ela não sofre força magnética. Então, 8 e 4. Isso mesmo? Isso. Gabarito, 12. Gabarito, 12. Gabarito, 12.